Quando você parar, a tropa já te pegou Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Foi no quarto na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho na paixão do amor E pra tu escutar, que essa é foda demais Enquanto o DJ lança a nova projeta Vou botar pra machucar a bolsita da filha da pôr Vou botar pra machucar a bolsita da filha da pôr Tenta com força e semar da minha pica Gêmea em cima da minha pão jogadora Tenta com força e semar da minha pica Ela geme e gritando na minha pica doa Tenta com força e semar da minha pica Ela geme e gritando nessa filha da pôr Depois a tropa te avisou, se tu grita vai ser pior Sete cê tá pirocada na topo cê tá aceitando Sete cê tá pirocada na topo cê tá aceitando E tu tá falando aí caralho Tá falando inglês Meu ouvido não é penico Porra, eu não escuto nem Sai a draga, vai caralho Tá no baile da Tijuca Porra, várias putas solteiras e o bagulho é um cuco Tá no baile da Tijuca Tá no baile da Tijuca Porra, várias putas solteiras e o bagulho é um cuco Tá no baile da Tijuca Tá no baile da Tijuca Porra, várias putas solteiras e o bagulho é um cuco Esse é o Eric JP Hum, moleque é uma pan tela próximo Um, DT , ele já está treco す all,'s all,'s all Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra statt,là priced, trending 19 Tchau.